Olá a todos! Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje estou aqui para reagir à canção da Ucrânia para o GESC 2023. A canção chama-se Kvyetka, de Anastácia Dimit. A pequena Anastácia. É mesmo pequenina. She's cute. Adorable. Vocal. Ok, parece-me aqui um bocadinho repetitivo. Este crescente faz-me lembrar a Sky Full of Stars, do Skullplay. Ok, portanto o referão acho um pouco repetitivo, se for só isto. Ok, em inglês. Ok, uma mensagem positiva, apelando à paz, de uma forma alegre, positiva. Gosto. Ok, é repetitivo, mas ao mesmo tempo eu acho que é catchy. Ela é adorável, é sério. Sketchy. Vocal. Ok, agora o mesmo verso, em inglês, mas falado. É, é isso. Acho que ela tem uma boa voz. A canção tem uma mensagem positiva. Acho que foram bastante repetitivos. Mas fica no ouvido. Sim. É isso. Esta foi a minha reação. Quanto a vocês. O que é que vocês acham desta canção da Ucrânia para o GESC 2023? Digam-nos nos comentários e até breve.